MÚSICA Tem um plano de água, apetitoso, convidativo. Isto é o pedaço português de céu. As pessoas quando entram aqui na praia fluvial e olham para aquele pedaço de água e sobretudo ao fim do dia vê um pôr do sol, também fazem, uau, aí as coisas são simples. Esta é a praia fluvial, digamos, de entrada do Castelo de Bode, de ir para a descoberta do Castelo de Bode. É algo que as pessoas vêm por referência ou à descoberta e que depois sentem. E quando sentem, normalmente acabam por se apaixonar por ela e voltam. E é com agrado. Nós já estamos aqui há 12 anos, praticamente. E vimos o retornado todos os anos, que já não são clientes, são quase amigos. Com toda esta pandemia do Covid e o confinamento que nós, e o distanciamento social a que somos obrigados a estar, estar aqui é confinar quase que obrigatoriamente, porque isto é um paraíso. Nós estamos longe de toda a gente, estamos aqui cada um no seu cantinho, mas com este mar infinito para usufruir esta almofeira que é fantástica. Em 2020, a procura tem sido muito grande. Devido às condições que todos conhecemos da pandemia, tem vindo uma grande procura pelo interior, pelos destinos menos massificados e o Castelo de Bode tem tudo para oferecer nessas condições. Portanto, temos registrado todos nós, os empresários de Castelo de Bode, uma procura muito maior do que os anos anteriores. Estimamos, neste momento, uma procura superior a talvez 30 a 50% maior do que no ano anterior. As pessoas procuram tranquilidade no Castelo de Bode. As pessoas vêm, querem acordar, ter esta vista maravilhosa, mas ao mesmo tempo querem diversão, querem atividades esportivas, querem fazer alguma coisa e nós temos isso. Ou seja, na Wake Villa temos uma unidade de alojamento que dá até 10 pessoas com 4 quartos, uma casa familiar onde eu próprio vivo e recebo as pessoas como se estivessem na própria casa delas, mas depois temos os barcos para fazer passeios, para fazer skináutico, wakeboard, wake surf, tudo o que dê para fazer atrás um barco, nós temos disponível e as pessoas vêm, divertem-se, mas depois ao fim do dia querem estar ali relaxadas, tranquilas e temos essa possibilidade. Estamos a uma hora de Lisboa, portanto, estamos muito perto. só acordar de manhã e estar ali naquela casa fantástica com uma mesa virada para esta paisagem fabulosa. A tomar o pequeno almoço com uma paz total só se ouvem os passarinhos e é assim até ao final do dia, é assim até à noite. Portanto, vimos para baixo, depois passamos aqui o dia dentro de água, sempre em grande animação e depois outra vez ao final do dia tomar ali um copo ao fim da tarde e jantar novamente virado para a albufeira com o céu estrelado a cair é impagável. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?